Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Buu! Ô, Bujinha! Ah, Buu! Tá na hora de levantar, Bu! Deixa de ser preguiçosa, minha Bu! Hein? Eu não vou ficar aqui, Buu! Bujinha! Tá, tá! É, vamos levantar, Bujinha! Não, não vamos pegar! Nada de vamos pegar, não! Vamos levantar, que você hoje tem que ir pra creche, Buzinha! Vamos papar pra ir pra creche, vamos! É, Bujinha! Não faça bagunça! Fica quietinha, que você ainda tem que papar antes de ir pra creche, Buu! É! É! É, ponto! Uma menina comportada, Buu! Vamos botar o papato pra ir pra creche bem bonita, Buujinha! É, Buujinha! Vamos colocar essa chandália aqui, você vai ficar bonita pra você ir pra creche, Buu! É! Tá na hora de ir pra creche! A mamãe vai arrumar a sua malinha pra você ir pra creche! Isso, Buudinha! Vamos comer sua papinha de morango! Deixa a mamãe misturar bem! Vamos, Buu! Vem, Buu! Abre este bocão! Narra, Buu! Ô, Buu! Vamos papar! Nada de vem pegar nada, Buu! Bocão! Tá gostoso, Buu? Você tá gostando? Ah, que delícia, Buu! Calma, Buu! A mamãe vai te dar, ó! Fica quietinha! Ô, Buu! Não sola, Buu! Come, Buu, Jinha! Come! Calma, Buu! O que você tem, hein, Buu? Você não tá conseguindo papar? É isso? Deixa a mamãe botar mais! É! Ah, Bocão! Bocão! Ai, Buu, Jinha de mamãe! Vamos, vamos! Tá gostoso, Buu? Calma, Buu, Jinha! Come! Bocão! É! Daqui a pouco você vai dar bye-bye! Você vai pra creche, Buu, Buu! Hum! Que delícia! Vamos tomar o suquinho agora, Buu! Bebe o suquinho! Gostou, Buu? Mais um pouquinho só! Ah, mas que boca a chuja é essa, Buu! Não faz boichinho, Buu! Mamãe não gosta de beijinho! Calma, Buu! Mancha o suquinho? Tome, né, Bocão? Delícia, né, Buu? Isso! Gostoso, Jinha de mais um pouco! Bom, então, agora vamos capar um pouquinho mais a Bocão, Buu! Ah, Bocão, Buu! Ah, Bocão, Buu! Porque ela pode precisar trocar uma roupinha lá na creche! Então, eu vou colocar esse vestidinho, que é bem fofo e a Buu adora! Vou colocar também esse macacãozinho aqui, porque se ela for tirar uma sonequinha da tarde lá na creche, ela veste o macacãozinho! Como essa malinha aqui é pequena, ela já encheu! Eu vou fechar aqui e vou colocar na outra bolsinha que a Buu tem! Segura aqui, Buu, ó! A outra bolsinha da Buu também é super fofa! É rosa, com alcinha verde e tem um monte de aviãozinho aqui! Vou abrir bem aqui e a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser lanchinho! Eu vou colocar essa papinha aqui de blueberry para a Buu, porque ela pode querer comer mais tarde! Vou colocar também o biquinho da Buu, porque se ela tirar uma sonequinha, ela vai precisar do biquinho! E também a dedeira da Buu, né? Porque a Buu, antes de mimir, sempre gosta de tomar uma dedeira! É só fechar aqui agora e as malinhas da Buu estão prontas para ela ir para a creche! Calma, Buu! Vamos limpar essa boquinha, porque você não pode ir para a creche toda suja, né, Buu? Você quer dar beijinho? Quer, Buu? Vamos limpar bem direitinho, ó! Isso! Vamos limpar aqui! Olha que bagunça, minha Buu, que você fez! Ih, muita bagunça! Você quer dar beijinho? Então dá um beijinho para as crianças, vem cá! Vem cá, Buu! Outro beijo! A Buu, você enganou a mamãe! Mais um beijo! Mais um! Ah, meu Deus! Outro beijinho! Essa é a minha Buu fofa, amiguinhos! E agora a Buu vai para a creche! Eu vou levar essa malinha dela e essa aqui também! Vamos, Buuzinha! Está na hora da creche! Dá tchau para as crianças! Tchau, que achas! Tchau, que achas! A Buu ainda não sabe falar, amiguinhos! Olha, amiguinhos, se vocês gostaram desse vídeo da Buu indo para a creche, comendo papinha e bebendo suquinho, não esqueçam de deixar o seu like aqui! Ah, amiguinhos! E compartilhe esse vídeo com seus outros amiguinhos, para todo mundo ver essa coisa mais linda aqui comendo papinha e indo para a creche, né, Buu? Ah, você vieram ver minha mamãe arrumando a minha malinha, né? Hoje eu vou passar uns dias lá na casa da minha pima fadinha. Ai, lá é tão legal que a mãe dela é fada, a mãe dela faz aparecer bolo de suculate, faz aparecer também bolo de limão, pipoca, caçorro quente, papinha. Ai, é tanta coisa que a mãe dela faz aparecer que eu adoro! Mas e você aí na sua casa? Sua mãe também faz tanta coisa gostosa? Faz, faz! Se ela faz, quer ver aqui para eu saber o que ela faz? Mas e aí? Você aí? Isso mesmo! Você que está com o cabelo show todo por alto porque acordou agora! Você já é nossa criança, só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal! Corre aqui então para se inscrever e já ativa o sininho para você ver tudo legal que a gente faz! É verdade, amiguinhos! E a Amandinha vai passar uns diazinhos lá na casa da prima, da prima fadinha. Então eu vou arrumar a bolsinha dela com algumas coisinhas que ela vai levar. A primeira bolsinha que ela vai levar vai ser essa aqui, ó. Ela é rosinha, tem desenho de avião e tem alcinha verde e branca. Vou colocar primeiro esse sapatinho aqui. Ele é azul e tem um coraçãozinho rosa e um verde aqui na pontinha. Ele é bem bonitinho e confortável. A Amandinha adora andar com o sapatinho aqui. Então eu vou colocar aqui porque se elas forem passear em algum lugar já tem o sapatinho. Eu vou mandar também esse conjuntinho aqui que a Amandinha tem, que é de frio. Porque se o tempo mudar e ficar frio, ela não vai sentir frio. É uma blusinha bem fofa e um macacãozinho também fofo demais. Olha só, tem aqui o desenho de uma gatinha e ele é lilásinho. Essa roupinha é bem fofa. Eu adoro a Amandinha vestir essa roupinha. Vou dobrar aqui, assim, e vou colocar aqui na malinha da Amandinha. Essa aqui é a primeira malinha da Amandinha. Ela vai levar várias malinhas porque a Amandinha suja muita roupa. Então eu vou colocar várias pra não ter perigo dela ficar sem roupa lá. E aí ela teria que pedir emprestado pra prima fadinha. Essa é a primeira malinha da Amandinha. Já está pronta. A Amandinha vai levar também a mochilinha dela da escola. Porque cabe mais coisa. Como ela tá de férias, então ela vai levar essa mochilinha aqui, olha. Vou colocar o biquinho dela aqui, que é a chupetinha. Ela vai levar alguns lacinhos. Vai levar esse vermelho aqui, ó, com rosinha. Que a Amandinha adora usar laço. Vou colocar esse amarelinho aqui também, é muito fofo. E esse outro aqui, que é um laço de óculos. Olha como ele é diferente. Tem um óculozinho aqui, que é amarelinho, verde e uma florzinha lilás. Vou colocar esse aqui pra Amandinha poder ficar bonitinha e arrumadinha lá na casa da prima. Esse macacãozinho aqui, bem fofo. Que é pra dormir. Que de noite sempre faz um clima mais fresquinho e às vezes frio. Ele tem uma borboleta aqui, bem bonitinha. É de manguinha longa. E aqui atrás, ó, é de colar. É bem facinho de colocar na Amandinha. Então eu vou dobrar aqui. Pra colocar aqui na malinha da Amandinha. E a malinha tá quase ficando cedo, né, mamãe? Isso, Amandinha. Ela vai levar também esse vestido super fofo. Esse vestidinho aqui é mais pra calor. Mas eu vou mandar, porque durante o dia, né, tá um pouquinho calor. Então ela vai levar esse vestidinho. Pra ela poder brincar com a prima fada durante o dia. Dobrar aqui. E vou colocar também aqui na mochilinha da Amandinha. Vai levar também essa calça aqui comprida, que é cinza. Ela é bem bonitinha. E essa blusinha aqui. Porque se ela quiser, de repente, trocar a roupa mais uma vez. Ou se ela ficar mais um dia na casa da prima fada. Porque às vezes, quando ela vai pra lá, ela gosta de ficar mais dias. Então ela pode usar. Eu vou dobrar aqui. E vou colocar na malinha dela também. A malinha tá quase ficando cheia mesmo, Amandinha. A prima fada tem fraldinha lá. Mas eu vou mandar uma fraldinha a mais, que pode ser que ela precise. Porque a prima fada também usa fraldinha. Então eu vou colocar aqui uma fraldinha, Amandinha. Essa malinha aqui já tá bem cheia. Eu vou fechar, Amandinha. Pronto. Mamãe, tem que colocar papinha, mamãe. Não precisa, Amandinha. Na casa da prima fada tem papá. Ah, eu esqueci que a mãe dela faz aparecer um monte de papá, né? Ah, a mãe dela não faz aparecer, Amandinha. A mãe dela cozinha vários papais. Ah, tá bom. Dá na mesma, né, mamãe? Amandinha também vai levar essa malinha aqui bem fofa. Ela é toda verdinha. Tem umas rodinhas rosa. O puxadorzinho também é rosa. Olha, ele levanta e abaixa. Aqui na parte de abrir tem um coração bem fofo. É só a gente abrir aqui. Vou colocar aqui algumas coisinhas. Aqui eu vou colocar esses dois óculosinho, ó. Porque se ela e a prima fada forem passear com a tia fadinha, elas vão poder ficar bem fashion. Então eu vou botar um pra Amandinha e um pra prima fada. Esses óculos são bem bonitinhos. Um é de coração e outro é de florzinha. Olha só que coisa fofa que são esses óculos. Então eu vou colocar aqui pras meninas poderem usar. Eu vou mandar também esse dinheirinho aqui pra Amandinha e pra prima fada. Porque se a tia fadinha levarem elas no shopping, elas podem comer uma pipoca ou tomar um sorvete. Então eu vou colocar aqui. Vamos fechar mais essa malinha, Amandinha. Pronto! Suas malinhas já estão prontas, Amandinha. Agora tá na hora de você se arrumar. Você não pode ir com essa roupinha aí de dormir, Amandinha. Tá bom, mamãe. Arruma bem fofa. Vem, Amandinha. Vamos tirar a roupinha. Tá bom, mamãe. Mas você tem certeza que tem papá lá na casa da prima fadinha, né? Tem sim, Amandinha. Pode ficar tranquila que tem papá lá. Vamos colocar esse vestido muito fofo. Porque agora de manhã tá calor, né, mamãe? Tá sim, Amandinha. Agora tá calor. Eu adoro, Amandinha, com esse vestidinho. Porque olha só como é fofinho. Ele tem borboletinhas. Aqui tem uma florzinha, outra florzinha. E olha só que gracinha que esse vestidinho é. Esse vestidinho é uma gachinha igual a mim, né, mamãe? É a Amandinha convencida. Vamos trocar o lacinho. Por quê, mamãe? Esse tá feio? Não, Amandinha, porque você já usou esse bastante. Vamos colocar esse outro aqui, olha. Olha que lacinho fofo. Ele é todo prata, cheio de brilhinho. Ah, de bilho eu gosto, mamãe. Eu sei. Eu coloco o lacinho bem aqui na florzinha da Amandinha e fica bem fofo. Mamãe, tem que botar papato no meu espelho. Não posso pijar na rua sem papato. Eu sei, Amandinha. Mãe vai pegar. Vou colocar esse sapatinho aqui na Amandinha que vai ficar legal. Ah, mas eu vou pegar também essas pantufas e vou colocar na mala da Amandinha. Olha só que bonitinha. É pra ela andar em casa, lá na casa da prima fadinha. Vamos colocar o sapatinho, Amandinha. Tá bom, mamãe. Coloca o papatinho em mim que vai eu poder ir lá na casa da piofada, né? Isso. Pronto, um sapatinho. Agora no outro pezinho. Ai, que bom que eu vou lá pra casa da prima fadinha. Vou ficar lá e vou comer pra caramba, né, mamãe? É, Amandinha. Olha que bonitinho que ficou. Mas, mamãe, tá faltando alguma coisa. Já sei, colocar suas pantufas na malinha. Vou colocar. Vamos colocar aqui as pantufas na malinha da Amandinha. Opa, deixa a mamãe abrir aqui. Pronto. Olha só que gracinha que são essas pantufas. Verde. Aqui tem um passarinho rosa. E elas são tão fofinhas que elas esquentam bastante, olha. Pode até dormir com esse sapatinho se não tiver uma meinha. Vou colocar aqui pra Amandinha levar também. Pronto. Agora sim, fechando a malinha, ela está completa. Não, mamãe, não tá completa, não. Falta o que, Amandinha? Ah, mamãe, falta eu passar batom nas beixas. Ai, Amanda, mas só você mesmo, né? Tá bom. Já que a Amandinha quer, né? Eu vou passar esse batonzinho aqui nela. Que é um rosa bem clarinho. Mas ele é cheio de glitter. Olha só que fofinho. Eu acho que ela vai ficar bem bonitinha com esse batom clarinho. Deixa eu tirar aqui. Olha que bonitinho que ele é. Sim, mamãe. É bonitinho pra tacar nas beixas. Vai lá, mamãe. Tá, Amandinha. A mamãe vai colocar em você, então. É. Isso, mamãe. Ai, que bom baixar batom. Mamãe, esse batom é cheio, né? Fica quieta, Amandinha. Senão a mamãe vai borrar. Acaba, mamãe. Eu queixi, eu queixi. Vou pegar mais um pouquinho. Pronto, Amandinha. Você já tá linda. Tá uma princesa. Mamãe, mas peraí, peraí. Que que foi, Amandinha? Não gado batom, não. Vou levar lá pra cada prima fada. Ah, você vai fazer bagunça com a prima fadinha, né? Quero ver se a tia fada brigar. Não, mamãe. A tia fada é boazinha. Ela desça. Então tá, vou guardar na malinha. Eu vou colocar aqui nessa aqui, ó. Na parte pequenininha. Que vai caber direitinho. Pronto, Amandinha. Tá tudo pronto. Você já está pronta, Amandinha. É só esperar a prima fada chegar. Ei, Amandinha. Eu acho que a prima chegou, Amandinha. Oi, Amandinha. Você já tá pronta, prima? Tô sim, prima fada. Nossa, mas você vai levar tanta coisa. Parece até que vai passar assim uns 50 anos. É, prima fada. Eu gosto de levar minhas coisinhas, né? Porque vai que eu pexijo, né? É, isso é verdade, Amandinha. Então vambora. Vamos lá que a mamãe tá pelando no carro. Lá, 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 lá. Viu o choque, Ancha? Eu vou passar uns dias lá na casa da prima fada. Você por acaso já dormiu na casa de alguém, tá? Se você dormiu, quer ver aqui pra mim saber. Ei, você aí. Isso mesmo, você que tá me joiando com uma cara assim. Você por acaso tá rapando fora do meu bicho ainda like? Não pode. Tem que dar like aqui. E aí